Tiago, Sida, a gente ama vocês, a gente ama o amor de vocês. Obrigado. Que é a mais elevada forma de amor, ou melhor, a única base em que um amor de verdade, um amor companheiro pode florescer. O amor que se chama amizade. Isso aí. Se vocês vão ser amigos pra sempre ou não, é cedo pra dizer. Mas vocês já têm pelo menos uma boa história pra contar. Isso aí, valeu, Bial. E um de vocês ganhou 50 mil reais. O outro ganhou o grande prêmio, 500 mil reais. Bom, o público decidiu, com 69% dos votos, O Big Brother Brasil 4 foi conquistado por... Gessilda Silva do Santos, a Cida! Obrigada, obrigada! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Obrigado, Big Brother! Obrigado, produção! Obrigado, obrigada a todos! Valeu, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A primeira mulher a ganhar o Big Brother diz o que pra gente agora? É muita emoção, Bial!